E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não falava isso, meu Deus, que saudade que eu tava de falar E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo muito importante pra mim porque é um vídeo onde marca o retorno do canal ativa Sim, depois de 6, 7 meses parado o canal vai voltar a ficar ativo novamente eu vou voltar a postar vídeos, se Deus quiser, com frequência e eu tô muito feliz por isso Então, antes de mais nada, eu queria justificar o porquê que o canal ficou parado por esses tempos Tava passando por uma fase muito corrida Como a maioria deve saber, eu fazia mestrado e os 6 meses finais estavam muito difíceis pra mim Então eu decidi por parar tudo e focar no mestrado já que era um objetivo de vida terminar, concluir o mestrado Então por isso que o canal ficou parado Agora eu me formei no mestrado, graças a Deus, deu tudo certo Então eu resolvi voltar pro canal, gravar vídeos e trazer muitas novidades pra vocês O que que mudou nesse tempo? Praticamente nada Continua a mesma, com os cabelos cacheados ainda Que foi um dos últimos vídeos que eu trouxe pro canal, foi sobre cabelo Os meus óculos mudaram, como vocês podem perceber Mas nada mudou drasticamente E o cenário, vocês podem perceber que eu tô num cenário diferente Porque como eu disse, eu terminei os meus estudos em São Carlos Então eu deixei minha casinha lá, né? Era alugada, saí de lá e voltei aqui pra casa da minha mãe, em São José do Rio Preto Então por isso que o cenário está diferente e vai mudar em breve Vocês vão entender no final do vídeo E agora? E daqui pra frente, Carol? Como que vai ser? Como eu disse, eu quero manter os mesmos assuntos Mas a minha vida tá mudando novamente Então eu quero que vocês vivam essa mudança junto comigo E eu quero que essas mudanças, que eu possa compartilhar essas mudanças de vida com vocês E eu espero que vocês gostem Assim como eu tô gostando E enfim Como a maioria sabe, eu trabalho com pesquisa Diferente de algumas pessoas que sempre me perguntam se eu sou manicure Eu não sou manicure, embora eu queira fazer um curso de manicure Porque eu acho muito legal e eu gostaria de aprender a fazer as minhas unhas perfeitamente Eu não sou manicure, eu trabalho com pesquisa na área de câncer e de cultivo celular E terminados os estudos, surgiram algumas oportunidades Eu acho que todo mundo que se forma em uma área específica Quando se forma, quer trabalhar naquela área, né? Eu tô com algumas oportunidades de trabalho e de continuar os meus estudos em outro país Sim, a Carol vai sair do Brasil Sim, que medo, que medo E é isso que eu quero compartilhar com vocês E eu quero que vocês me sigam nessa nova jornada, né? Muita gente tá aqui desde antes de eu entrar no mestrado Acompanhou o fim da minha graduação, o meu mestrado E agora vai me acompanhar nessa nova jornada Mas Carol, para de falar, fica só enrolando, enrolando Conta logo pra onde você vai Gente, hoje é dia 25 Esse vídeo tá sendo gravado no dia 25 E no dia 28 eu tô embarcando para... Para, 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 para Para tudo aí Para a Dinamarca, sim Carol, Dinamarca, por que Dinamarca? Lá tem muitas linhas de pesquisa associadas Que tratam da mesma coisa que eu trabalho aqui E que é uma linha que eu amo de paixão Então surgiram algumas oportunidades lá Eu não vou entrar nesse aspecto profissional De estudo Porque eu acho que não é algo que interessa as pessoas que me seguem aqui Mas sim, estou a caminho da Dinamarca Na terça-feira eu embarco E estou muito feliz A princípio serão três meses Que é o tempo que eu tenho para observar Tudo que eu tenho para observar lá Fazer as entrevistas que eu tenho para fazer Enfim, ver todas as oportunidades que eu tenho lá E decidir por qual opção eu vou escolher O que pode acontecer? Pode ser que depois de três meses eu fique lá Pode ser que depois de três meses eu vá para outro lugar Ou pode ser que depois de três meses eu volte para o Brasil Eu ainda não sei Mas uma coisa eu posso falar com toda certeza Independente de qual seja a situação Eu vou estar muito feliz Porque eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado de vida Profissional, enfim Então se eu ficar, se eu ir para outro lugar Ou se eu voltar, eu vou estar muito feliz Por tudo que eu vou aprender nesses três meses morando na Dinamarca E como não poderia ser diferente Eu quero mostrar o máximo dessa nova realidade Da minha nova rotina para vocês E eu espero que vocês gostem Como eu disse, hoje é dia 25 Sábado, eu estou gravando esse vídeo Vou em seguida gravar o vídeo da minha mala Onde eu vou preparar a minha mala E quero gravar também o dia do embarque Até para ficar como um registro pessoal meu Mas vocês só vão ver esse vídeo Depois que eu estiver na Dinamarca Porque não vai dar tempo de eu editar e subir o vídeo antes disso Então eu chego lá Eu embarco no dia 28 Chego lá no dia 29 Já corro editar esse vídeo E solto para vocês Então a hora que você estiver assistindo esse vídeo Eu já vou estar na Dinamarca Torçam por mim, por favor Porque eu estou muito ansiosa Tipo, muito, 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 muito Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo Porque as coisas foram se encaixando E eu acredito muito nisso, sabe? Quando tudo vai se encaixando E te direcionando para aquele lugar É porque tem algo ali que você tem que fazer Ou que você tem que ver Ou que você tem que aprender Que vai te trazer coisas boas Então eu estou muito animada e confiante Mas era mais isso Explicar o porquê que eu tinha parado Como que está a minha vida agora E o que vai ser da minha vida E do canal Da vida do canal Nos próximos três meses Eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas novidades E que vocês compartilhem comigo As suas opiniões Se você já foi para a Dinamarca Deixa aqui nos comentários As suas dicas do que fazer lá Se você nunca foi Mas tem curiosidade Sobre alguma coisa do país Também deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar buscar Para trazer para o canal E é isso Muito obrigada Pelo apoio de vocês Por todo o carinho E vamos junto Vamos junto Que vai dar tudo certo Se Deus quiser Muito obrigada Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau